Hemoglobina glicada, para que serve? Como funciona? Quais são as utilidades desse exame? E no final desse vídeo eu vou te falar sobre as duas pegadinhas que você precisa saber sobre hemoglobina glicada. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. Se você não me conhece ainda, eu te convido para se inscrever no meu canal. Se clicar no botãozinho de inscreva-se, você vai começar a acompanhar de forma gratuita o meu conteúdo. E aqui eu falo sobre diabetes, tireoide, hormônios em geral, proactina, cortisol, medicina e saúde também. Então, se você se interessa por isso, se inscreva e comece a acompanhar. Hemoglobina glicada é um exame de sangue que reflete a média estimada da glicose dos últimos 90 a 120 dias. Hemoglobina se refere ao pigmento vermelho do sangue, responsável por fazer a oxigenação dos órgãos e tecidos, e glicada em relação à glicose. A união deles forma hemoglobina glicada. A duração da hemoglobina glicada, assim como a hemoglobina, é de 90 a 120 dias. Então, a média estimada vai refletir ao período anterior. Muito por isso que o médico, quando ele quer avaliar um tratamento, quer avaliar a resposta a alguma modificação, ele dá um intervalo justamente para esse exame não ser falseado, não ter uma interpretação errada. Não adianta fazer uma modificação e dosar daqui uma semana, porque a gente viu que esse período, essa hemoglobina glicada, vai refletir os meses passados. Esse é o primeiro ponto. Então, a primeira utilidade de hemoglobina glicada é justamente o controle da glicose e fazer as metas terapêuticas para a prevenção das complicações do diabetes e também para o controle da doença. Sabe quando que precisa aumentar as medicações ou retirar ou fazer modificações do estilo de vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que hemoglobina glicada é um método validado para fazer diagnóstico tanto de diabetes como de pré-diabetes. Até 5.6 se considera um exame normal. De 5.7 a 6.4 é o pré-diabetes e de 6.5 para cima é considerado o diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. Vale lembrar que esse exame precisa ser repetido em duas ocasiões. Não é só um exame que confirma ou faz diagnóstico. Essas são as utilidades. Agora eu vou comentar as duas pegadinhas sobre esse exame. Você já sabe para que serve, como é que ele funciona. Então, a primeira pegadinha é justamente sobre a média da glicose. Se o paciente está fazendo muita hipoglicemia, muita glicose baixa e também muita hiperglicemia. Às vezes, a média da glicose vai dar um resultado falso. Para diminuir a chance de erro desse exame, o médico pode lançar a mão dos exames de glicemia capilar, o exame da ponta de dedo, que o paciente faz com glicosímetro. Assim, ele consegue ter uma ideia de quantas hipoglicemias estão acontecendo naquele período. A segunda pegadinha é que existem doenças que interferem na hemoglobina glicada, podendo elevá-la ou abaixá-la. São doenças que interferem na meia-vida da hemácia, na duração da hemácia. Como, por exemplo, doença renal crônica, doenças hemolíticas, no qual a hemácia é quebrada, destruída, formando uma hemácia mais jovem, transfusões de sangue, também doenças como anemia, deficiência de vitamina B12, deficiência de ferro, também podem interferir nessa hemoglobina, causando um resultado falso. Não esqueça de curtir esse vídeo para ele ser distribuído também. Se você não gostou, aperta no não gostei aqui, que isso me ajuda também, tá certo?